Eles são tão bonitinhos que mais parecem bichinhos de pelúcia. Os novos moradores do zoológico de Goiânia passam a maior parte do tempo assim, andando atrás da mãe. Catarina é a mãezona dos três machos e uma fêmea de lobo-guará, que hoje estão com quase 50 dias de vida. Essa já é a segunda cria da Catarina, que vive desde pequena aqui no zoológico da capital. O animal está tranquilo, bem tratado, está satisfeito e consegue se reproduzir, e mesmo assim cativeiro. É uma grande conquista, na verdade, aqui para Goiânia. Tanto a mãe quanto os quatro filhotes estão recebendo toda a atenção e cuidados necessários para que os bebês cresçam fortes e saudáveis. A procriação dos lobos em ambiente que não seja a natureza sempre foi um grande desafio. Mas aqui no zoológico da capital, uma equipe dedicada e que ama o que faz, providenciou tudo para que o nascimento dos filhotes da Catarina acontecesse da melhor maneira possível. Hoje nós temos os veterinários que estão tanto no setor de aves, répteis e mamíferos. Nós temos uma equipe de cuidadores, que são os conhecidos antigamente como tratadores, que estão diaturnamente aqui olhando esses animais, vendo se esses animais estão desenvolvendo bem. E tem a equipe da nutrição também, que é uma parte muito importante. De modo geral, o lobo-guará, quando está na natureza, é um animal de hábitos solitários, ou seja, gosta de viver sozinho. Aqui no zoológico, eles têm costume com outro tipo de manejo, por isso é muito comum, às vezes, você encontrar dois lobos juntos. Aqui no caso dos filhotes, por exemplo, eles continuam com a mãe durante cerca de três meses. Depois, cada um segue a sua vida. E justamente porque está chegando o bichinho novo por aqui, já é projetado aqui nessa área uma grande reforma. Vamos trazer cada vez mais bem-estar para esses animais e as condições para que esses animais possam se reproduzir. O nascimento dos filhotes de lobo-guará, aqui em Goiânia, faz parte de um programa de cooperação entre a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, o Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente. São animais que a gente não tira da natureza para trazer para cá. Por exemplo, essa mãe, a Catarina, ela chegou aqui, ela foi encontrada do lado da mãe dela, atropelada, praticamente sozinha, o Ibama mandou para nós. E hoje nós conseguimos aí fazer essa preservação para logo em breve manter um banco genético e poder, nos locais que não têm condições, repovoar essa região. Os filhotes de lobo-guará só devem ir para o recinto de exposição depois que completarem 90 dias.